Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de sábado, como vocês podem ver aqui pelas lentes do site Ondas do Sul As ondas passam facilmente aí dos 2 metros, esta aqui nem é uma das séries maiores Como vocês podem ver, elas já quebram longe da plataforma no outside e com a formação regular Bem bom para quem está com a remada bem em dia, pois tem uma boa remada até o outside hoje O mar está bem longe mesmo lá, como vocês podem ver, elas quebrando ali atrás da linha do T E também com a corrente de sul moderada, tempo de sol, temperatura da água em 22 graus e nenhuma água viva até o momento Para maiores informações e acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar